Essa notícia foi indicada pelo Evilásio, lá pelo nosso Discord, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui algo extremamente interessante. Obrigado Evilásio por ter compartilhado com a gente. E nós temos aqui furtos, roubos e furtos em residências no estado, no primeiro trimestre, subiram de 3 mil, tinha 3, ó, em 2022, tá? No governo do ódio, no governo do nazista, tinha 3 mil casos, né? Aqui no governo do ódio, tá? E agora no governo do amor, no governo do amor, 15.434 casos de roubos e furtos a residências. Cinco vezes mais. Cinco vezes mais. Na verdade não é cinco vezes, eu vou mentir pra vocês, o pessoal vai vir me refutar, vão fazer vídeo, vão pegar a minha expressão facial e ver se eu estou mentindo. É 5.1 vezes, tá? É 5.1 vezes, né? O que que é isso aqui, galera? O que que é isso aqui? Então a gente tinha lá 6 mil, né? 6.900, caiu pra 3 mil, cara. Isso aqui, roubos e furtos a residências, tá? E agora 15 mil, por quê? Muito simples, muito simples. Quando você tem uma pessoa, né? Que foi condenada em primeira, segunda, terceira instância, que fez os maiores roubos aos cofres públicos na história do planeta Terra inteiro. Quando essa pessoa traz a sua quadrilha de volta ao poder, ao local do crime anterior que eles cometeram, isso passa uma linguagem pra população que fala o que, olha, pode roubar, tá? Porque eu roubei e, né, os meus amiguinhos me soltaram, né? Eu roubo, eu roubo mesmo, eu tenho aí várias milícias, né? Eles falavam que o Bolsonaro tinha milícias, né? Mas eu não sei quem é que tá controlando aquela milícia hoje que são criadores de arroz, né? São criadores de arroz, mas invadem fazendas com facas e facões e coisarada do tipo, né? Então, quando você elege para presidente da república um ex-condenado, um ex-presidiário, né? Quando você bota ele na presidência, você tem alguns problemas aí, né, cara? Porque você passa a linguagem pras pessoas dizendo, olha, você é trabalhador? Você acorda cinco e pouco da manhã, toma um café, toma um banho, bota a roupa, pega um busão, depois pega a metrô pra trabalhar? Tu é um otário, tu é um otário nessa transação. Sabe por quê? Se você estivesse roubando, você estaria super bem, né? Porque não vai mais preso, se for preso só tem dois, três dias e assim por diante, né? Enquanto as leis são criadas por bandidos, elas vão beneficiar quem? Os bandidos ou o trabalhador de bem? Fica essa reflexão aí, eu acho que é uma reflexão que dá pra rapidamente a gente chegar a uma conclusão muito prática, não é mesmo? Então, antes nós tínhamos o governo do ódio, né? Nós tínhamos o governo do Bolsonaro, que era um governo do ódio, que era o governo aí que com certeza ia trazer muitos malefícios pra dentro do Brasil. Agora a gente tem o governo do amor, né? Onde está explodindo a periculosidade, onde está explodindo a questão dos crimes e talvez sejam 15 mil pessoas que simplesmente queriam tomar uma cervejinha, né? Já que roubar um celular é só pra tomar uma cervejinha, já que roubar talvez a Petrobras é só pra manter uma medida populista, já que pra... É o exemplo que eles estão dando pra população, dizendo o quê? Quanto mais filho da puta você for, quanto mais bandido, quanto mais ladrão você for, mais dinheiro você ganha. Basta você ver o reflexo da nossa classe política hoje dentro do Brasil, tá? Basta você ver o reflexo da nossa classe política hoje dentro do Brasil, tá?